Jogo das perguntas. Esse é o nosso primeiro jogo das perguntas. Funciona assim, vou fazer cinco perguntas, você vai respondendo, dando pausa no vídeo e no final você tem que dizer qual das cinco perguntas não tem relação com o assunto. E o tema de hoje é morte. Vamos lá? Pergunta número um. Em qual país você pode se casar com uma pessoa morta? Em qual país você pode se casar com uma pessoa morta? Opção A, Itália. Opção B, França. E opção C, Alemanha. Então dá um pausa aí no vídeo, responde e depois você dá o play de novo. E aí? Foi difícil? Conversou com alguém? Consultou? Não vale olhar no Google, hein? Vamos lá. Opção certa, letra B, França. E agora o que eu falo? França. É isso aí. Na França você pode se casar com uma pessoa mesmo se ela já estiver morta. Se eu soubesse falar uma palavra francesa, eu falava aqui agora. Ui! Alguma coisa assim. Vamos lá. Pergunta número dois. Quantas pessoas morrem todo ano vítima de queda de coco na cabeça? Quantas pessoas estão lá tranquila, numa nice, vem um coco e puft! Cai na cabeça delas e mata essas pessoas. Letra A, 50 pessoas. Letra B, 150 pessoas. E letra C, 250 pessoas. Então pensa aí, bota o coco para funcionar, dá o pause e daqui a pouco a gente volta. Resposta correta, letra B. 150 pessoas todo ano. Leva uma cocada na cabeça, tão cocadada mesmo, que ela apaga de uma vez por todas. Então, bora para a pergunta número três. Pergunta número três. Quanto tempo uma tarântula pode ficar sem comer antes de morrer? Tarântula é aquela baita daquela aranha. Quanto tempo ela consegue ficar sem comer antes de morrer? Letra A, 6 meses. Letra B, 1 ano. Letra C, 2 anos. Então, pausa o vídeo de novo, pensa aí e daqui a pouco você volta. Música Resposta certa, letra C. Isso aí, uma tarântula pode ficar até dois anos sem comer, que ela não morre. Quer dizer, quando é dois anos ela tem que morrer, senão esse programa aqui fica mentiroso, né? Mas, está entendendo como que é. Pergunta número quatro. Quantas calorias uma pessoa perde se ela ficar batendo a cabeça na parede durante uma hora? Não, não precisa testar, só dá o pause aí e pensa. Letra A, 150 calorias. Letra B, 200 calorias. E letra C, 250 calorias. Então, pensa aí, não vai testar e daqui a pouco a gente volta. Música Resposta certa, letra A, 150 calorias. Então, se você quiser, assim, perder 50 calorias, deve ser uns 20 minutos mais ou menos. 25 calorias, 10 minutos. Vai fazendo a conta aí e vai batendo a cabeça devagar, se for o caso, hein? Pergunta número cinco. Essa talvez você nem vai acreditar. Quantas pessoas morrem todo ano porque são canhotas e estão tentando usar produtos feitos para destros? Então, o cara é canhoto, ele vai lá, pega uma ferramenta, pega um equipamento, pega um produto. Ele está tentando usar, de repente, dá um revertério e ele bate as botas. Quantos canhotos morrem todo ano tentando usar um produto que é feito para destros? Letra A, 500. Letra B, 1.500. E letra C, 2.500 canhotos batem as botas todo ano fazendo isso. Vai lá, pensa aí, daqui a pouco a gente volta. Música Resposta certa, letra C. Todo ano, 2.500 canhotos passam dessa para melhor tentando usar um produto que é feito para destros. E aí, acertou todas? Acertou quatro? Três? Compartilhou com os amigos? Então, agora vem a pergunta. A pergunta 1, 2, 3, 4 ou 5 não tem a ver com o tema morte. Tem que falar sem olhar o vídeo de novo. Tem que olhar sem recapitular. Vamos lá? Qual pergunta não tem relação com o tema de hoje? Resposta? Música É a resposta número 4. Quer dizer, é a pergunta número 4. Por quê? Porque se uma pessoa ficar batendo a cabeça, devagar, está dependendo da força. Por uma hora, ela perde 150 calorias, mas ela continua viva. Não esquece de deixar seu like, compartilhar os vídeos com os amigos. Tamo junto? Valeu! Gostou do nosso primeiro Perguntas? Como é o nome do programa mesmo? Como é que é? Caraca, tem minha barriga. Tem barulhinho aqui. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo e de depois estar alguma grana na minha... Não. Música 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 Música